É, a vida não tá fácil não, tem muito prato pra pôr o feijão, pra que tanto ódio no coração? Mas sei que tudo pode ser bem melhor, a gente vai desatar o nó, a gente vai voltar a sorrir. Porque quem já provou o sabor da esperança, sabe o verdadeiro valor da mudança, que o 13 trouxe a gente quer mais. Nossa arma não é grito não, mas vale um livro em sua mão, eu quero ver meu povo com trabalho e garantir o pão. Eu quero a Tajaê, felicidade aê, meu presidente é minha voz. Eu quero a Tajaê, e tamo junto aê, pelo Brasil por todos nós. Eu quero a Tajaê, felicidade aê, meu presidente é minha voz. Eu quero a Tajaê, e tamo junto aê, pelo Brasil por todos nós. Vamos vencer a violência, fala aí meu professor, é na inteligência, na coragem, no amor. Eu quero a Tajaê, felicidade aê, meu presidente é minha voz. Eu quero a Tajaê, eu quero a Tajaê, e tamo junto aê, pelo Brasil por todos nós. É treze, o Brasil é treze, é treze, o Brasil é treze, é treze, todos bem no Brasil.